É sexta-feira! Olha, hoje, Inês, se não te importares de mais estar aqui a mesita, lembra-se que eu lhe disse que hoje íamos fazer uma edição especial de Acordo do Dinheiro, é que depois de hoje, ninguém precisa dizer que não percebe nada de economia, ok? Isto é uma promessa de Camilo Lourenço. Já agora, agradecer aos responsáveis aqui do restaurante Golf Spot, no Estádio Universitário, ao Sr. Luís, que tem a paciência sempre de me maturar aqui de manhã, e já agora, porque ninguém me paga nada para dizer isto. Estas clementinas estão aqui em cima da mesação da Fursoal, que é uma empresa ali do pé de Vila Real de São António, onde eu estudei. Algumas das pessoas donas desta empresa são minhas colegas de escola. Ninguém me está a pagar nada para dizer isto, até porque eu comprei isto no supermercado. Portanto, fica feito aqui um abraço para aquela malta do Algarve, que faz um trabalho brutal aqui na agricultura. O que é que é isto hoje? Vamos perceber o problema da criação de riqueza. E vamos perceber o problema do endividamento. Mas antes disso, vamos só aqui rapidamente vir a três ou quatro coisas da atualidade hoje. No período... Ah, não posso esquecer de dizer isto. Hoje ainda vamos ter uma entrevista com o Rui Ramos, vai ser por volta das 11 da manhã. Vamos ter o webinar com a visão às 12 horas, vai ser um dia muito preenchido. E atenção, é o dia para queimar os últimos cartuchos entre as eleições. Mas antes de começar o programa, quero lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis. E portanto, quando você for ao site fazer compras nas saídas, escreve lá Camilo e leva logo com 10% de desconto, ok? Atenção a isto. Bem, e já agora vou-lhe pedir mesmo encarecidamente para partilhar o vídeo de hoje, que é para as pessoas perceberem qual é o problema de economia. Antes de mais, antes da ordem do dia, a morte já me acerda. Um dos responsáveis do Fórum para a Competitividade. Conheci-lhe já no Lacerda aqui há uns anos, na CIP. Ainda era eu estagiário. O empresário, um dirigente associativo, vai fazer falta. A campanha do PS, nesta semana, melhorou brutalmente face às semanas anteriores. E até foi melhor que a do PS3. Terceiro ponto, os alertas de Teixeira dos Santos e as Ministras de Finanças. Você lembra-se que eu tinha dito aqui há duas semanas que ia analisar a entrevista de Teixeira dos Santos ao meu jornal. Teixeira dos Santos lançou uma série de avisos. Olha, por exemplo, se a produtividade continuar como está em Portugal, vamos levar 290 anos para convergir com a Europa. Ouviu bem? 290 anos, não está cá você, nem os seus tetranetos, está a perceber? Para lá chegamos. Mais um alerta. O governo a que ele pertenceu, José Sócrates deve estar com as arelhas completamente vermelhas, deu uma resposta insuficiente à crise. Isto é de um eufemismo. O governo a que ele pertenceu foi de uma idiotice total. Foi por isso que o país foi ao chá. Mais um aviso. A percepção de que o peso do Estado não tem limite preocupa. Hum, há o cuidado de alguns jornalistas e também muitos políticos, sobretudo da área do socialismo-comunismo. E o último ponto. O que está mal é gastar mais do que temos. Ouviu bem? Não sou eu. É o Teixeira dos Santos e as Ministras de Finanças. O tal que pediu a bancarrota. Perdão, pediu a ajuda externa para a bancarrota. E é o assunto que vamos tratar aqui hoje. Calma. Já agora. Só mais um ponto. Lembra-se do nosso exercício de voto utilíssimo. Que temos feito aqui. E temos atualizado segunda-feira, quarta-feira e temos a previsão de hoje. Atualizada com as sondagens de ontem. Então lembra-se que eu tinha dito que havia... Isto é só de partidos à direita. E a questão é... Onde é que os partidos vão de certeza eleger? Já lhe expliquei. O Chega. Quer dizer... Vão de certeza. Previsível. O Chega em Lisboa, Porto, Braga, Setúbal, Faro e Bragança. Não sei se Faro e Bragança irá, mas logo se vê. CDS com certeza em Lisboa, provavelmente no Porto. E depois ainda tem a possibilidade de eleger em Aveiro, Braga. Iniciativa Liberal em Lisboa. Muito bem, Iniciativa Liberal. Porto, Braga, Setúbal, Aveiro e Leiria. E como eu lhe expliquei... Ah, o PSD onde é que não elege? Só em três ciclos eleitorais. Beja, Évora e Porto Alegre. Eu estou convencido que este ano vai ser diferente. Mas, se me enganar, depois na segunda-feira pedirei desculpa. Com a sondagem de ontem e com a distribuição de votos das legislativas de 2019, a nossa previsão dava e dá para o... Chega 10 deputados, o CDS 1, fora aquela possibilidade de ter mais 3. Lisboa, para a distribuição de Aveiro Liberal, 10. E o PSD ficaria com 90 deputados. Agora, a questão é sempre esta. Fora destes círculos, onde estes partidos com probabilidade elegem, se os apoiantes destes partidos forem votar no partido que tem mais possibilidades que é o PSD, o que é que isto dá? Salta para 98 deputados. Ora, se se confirmasse isto, mais um deputado do CDS, mais 10 do Chega, mais nativa liberal, toda a direita ficaria com a maioria. Portanto, isto não é recomendação nenhuma. Você faz o que quiser. Ok? Estamos arrumados? Então vamos lá à eleição da economia. Ok? Preste muita atenção. Então é assim. Vamos lá ver aqui. Este é o ano de 2010. Ok? 2010. Não é 2015. É a minha honestidade intelectual. Eu não estou a dizer só o período do Costa. Já vamos ver porquê. 2010. Isto é o ano de 2020. Isto é o PIB em 2010. Isto é o PIB em 2020. Já lhes vou explicar. Isto é a dívida do lado direito. Inês, podes apontar para aqui? Está a saber. Isto é a dívida em 2010. E isto é a dívida em 2020. Já vou explicar. Então vamos lá. O que é que é o PIB? É a produção de riqueza. Pode ser com bens, como estão aqui as Clementinas da Frussoal, do Algarve, da altura. Mas pode ser com serviços. Sei lá. Cabeleireiro, não é? Você vai arranjar o cabelinho. Serviços. Prestação de cuidados de saúde. O PIB é isto. É aquelas transações, aquelas operações que vão somando riqueza na economia durante um ano. Ok? Bom. A dívida o que é? Quando você não tem para gastar e pede emprestado. Certo? Portanto. PIB, dívida. Agora vamos lá. Eu fui buscar Portugal, Letónia, um dos países bálticos, República Checa, aqui, e Irlanda. Porquê? Porque não vale a pena nós escolhermos para o umbigo. Eu estou muito bonito. Não. Eu só sou bonito comparado com os outros. Ou só sou feio comparado com os outros. Por causa até sou feio. Mas enfim, isso é outra história. Então agora vamos lá. Vamos para aquele lado. Ah, só uma coisa. Para nós termos termos de comparação, nós, quando estudamos estas coisas, dizemos assim, bom, vamos pegar num ano, que neste caso é 2010, e vamos considerar esse ano 100, base 100. Porquê? Porque é para depois ver a evolução. Nos anos seguintes, se for acima de 100, cresceu. Se for abaixo de 100, baixou. Mas para simplificar a análise, eu reduzia 10, ok? Então é assim. Em 2010, qualquer, deste lado que é o produto, aqui é a dívida, já lá vamos. Qualquer destes países, Portugal, Letónia, República Checa, podes apontar para o geral, Irlanda, todos estes países partem com 10, com um PIB de 10, produzem 10 clementinas. Em 2010. Agora nós vamos olhar para 2020. Passaram 10 anos. Um alerta. Porquê que a gente escolheu 10 anos? Olha, que é para não ouvirem dizer, ah, escolheu só um período que é para favorecer o passo de escolho, escolheu outro período só para prejudicar o António Costa. Não. Houve duas crises nos últimos 10 anos. A crise financeira, com a qual levou o passo de escolho, e a crise pandémica com o que levou o António Costa. Portanto, isto é uma análise transparente, mais. Quando nós analisamos os países, não é um ano e dois, é cinco, dez, quinze, vinte. Portanto, fomos buscar 10 anos. Ok? Então é assim. Como lhe disse, no início de 2010, todos tinham produção de 10 clementinas. Chegamos a 2020, Portugal tem 11 clementinas. Portanto, 10, mais um, eu não pus aqui 11, porque senão gastava o meu salário em clementinas. Percebe? Portanto, Portugal tem 11 clementinas. Ao fim de 10 anos. Ok? Vamos deixar a diga. Letónia. Em 2010 tem 10 clementinas. Em 2000... Foca para aqui. Olha aqui. Em 2020 tem 10, mais 3. Está a ver esta cruzinha aqui? Já lhe vou explicar para que é que serve. Agora vamos à República Checa. Este país de leste. Atenção, esta gentinha entrou quase 20 anos depois de nós. Em 2010, 10 clementinas. Em 2020... Está a ver? 10, mais 4 clementinas. Lembras de Portugal? Mais uma. Agora vamos à Irlanda. Então aqui é um despautério. Veja. 10 clementinas em 2010. Ui. 22 clementinas em 2020. 10, mais 12. Percebeu? Portugal tem quantas? Mais uma. Letónia, mais 3. República Checa, mais 4. Irlanda, 12. 10, mais 12. 22 no total. Está a ver isto? O que é que isto significa? Que alguém aqui está a fazer um trabalho magnífico. Aqui alguém está a fazer um trabalho aceitável ou bom. Aqui estão a fazer um trabalho aceitável. Aqui estão a fazer um trabalho miserável. Percebe? E o problema é que isto é há 10 anos. Bom, agora vamos ver o resto. Que é a dívida. Em 2010, Portugal começa com 10 de dívida, como todos os outros. Está aqui, deste lado, deste lado e deste lado. Ok? Ao fim de 10 anos, nós devemos... Dívida, dever. Vamos pedir em clementinas emprestadas a outros. Devemos 10 mais 4. Ouviu bem? 10 mais 4. Produção de riqueza. 10 mais 1. Quer dizer que nós nem sequer estamos a produzir o suficiente para aquilo que queremos consumir. Lembra-se que dizia Teixeira de Santos há bocadinho? É esse o ponto. Portanto, mais 4. Ok? Bom, Letónia. Aqui. Sai com 10 e você não vê aqui nada. Mas não é porque a dívida desapareceu. Sabe o que é que é? Está a ver aqui isto? Com uma cruz? Está aqui. Quer dizer que deve 9. Isto, já lhe vou explicar o que é que aconteceu. Está a ver a cruzinha? Começou com 10 de dívida. Deve 9. Só um pormenor. A Letónia, a República Checa e a Irlanda não passaram pela crise financeira como nós. Não passaram pela pandemia. Também passaram, certo? Está a ver. Nós temos mais 4 dívida. Eles têm menos 1. Bom. República Checa. Começou com 10 de dívida tal como nós. Falta aqui qualquer coisa. Metade de uma Clementina. De cruzinha. Metade. Devem 9,5. É bom. É que nós devemos mais 4. Bom. Irlanda. Começa com 10 de dívida. Agora vamos lá. 1, 2, 3. São menos 3 de dívida. O que é que isto quer dizer? Que eles amortizaram dívida. Estes amortizaram metade de uma Clementina. Estes amortizaram uma Clementina. E estes amortizaram 3 Clementinas. Percebe isto? Isto é a história de Portugal. Agora vamos ao resto. Que é a conclusão disto tudo. São duas conclusões. A primeira é esta. Primeiro. Nós somos miseráveis a produzir. E não só somos miseráveis a produzir. Isto é chato dizer isto. Porque nós podíamos estar naquele grupo da Irlanda. Até 2000 e... Até 2000. Ou até 95. Nós tínhamos tudo para chegar ali. Ok? Conseguimos borrar a pintura a partir de 95. E já lhe vou explicar porquê. Agora repare. Nós não só produzimos pouco. Como nos endividamos ainda mais. que devíamos endividar. Percebe? Devemos mais Clementinas ao exterior. Do que em 2010. Há uma razão para isto. Percebe? Sabe qual é? Socialismo. Socialismo. Inclusive a própria direita de uma parte. Pouco tempo governou. Também resolveu fazer socialismo. Em 25 anos são 17 socialismo. Aqueles senhores não sabem o que é socialismo. Ali na Irlanda. Estes senhores deram um pontapé no socialismo. Viveram o socialismo soviético durante 60 anos. Percebe? Estes senhores a mesma coisa. A Letónia. Nós continuamos com a pancada do socialismo. Percebe? Mas sabe o que é que isto quer dizer mais? É que agora você diz assim. Peraí. Então eu estou produzindo em dívida. Pois. Isso chama-se rendimento nacional. Sabe o que é que é o rendimento nacional? É que você pega no que produziu. Aqui neste caso esta Clementina. Paga ao exterior. Sobra o quê? Percebe? Aqui é a mesma coisa. O rendimento nacional é a diferença entre aquilo que você produziu e o que depois pagou aos criadores. A quem pediu o dinheiro. Está a ver a posição de Portugal? Está a ver porque é que você sente que é mais pobre que os espanhóis? Quando vai ali ao lado da Espanha e diz assim. Epá, que chate isso. Estes gajos têm pago preços mais baratos que eu. Epá, e ainda ganham mais do que eu. Está a ver porquê? Bom, então se você for a estes países ainda pior. Você vai à Irlanda hoje em dia e aquilo é um susto. Mas é um susto porquê? Por causa disto. Eles produzem. Percebe? Não há socialismo. Não têm complexos ideológicos. Dizia uma vez o primeiro ministro irlandês. Sabe qual é? Eu perguntei-lhe assim. Mas porquê é que vocês cresceram tanto e nós não? E ele diz assim. Olha, Camilo. É muito simples. John Bruton. Aqui uma vez em umas conferências de Estoril. Sabe qual é a diferença? É que nós não temos um problema ideológico na Irlanda. Os dois partidos não andam entre o comunismo e o conservadorismo. Nós somos para o mercado, para a escolha. Pois é. Nós somos para o socialismo. Está a perceber a tragédia de Portugal nos últimos 25 anos? É esta. Isto é o que aquela malta do poder não lhe conta. Está a perceber? E aos poucos vão encantando os portugueses com esta treta toda. É como o sapo que você mete numa panela com água fria. E vai aquecendo aos poucos. Ele não sente que está a morrer, mas vai morrer. Aqui é a mesma história. Vão-lhe encantando com histórias de encantar. Passa a redundância. E o problema principal está aqui. Você está a empobrecer vergonhosamente. Olha ali a Clementina. Só um pormenor. Isto não são dados meus. São do Eurostat. Percebe? As estatísticas da União Europeia. Não são dados meus. Honestidade intelectual. Você está a empobrecer. E estes tipos estão a enriquecer. A culpa é sua e minha que mete esta gentinha no poder. Percebeu? E pronto. Acordo do dinheiro. Do dia 29, não é? Não. Dia 28 de janeiro do ano da graça de 2022. Olha, tenho muito prazer de estar aqui consigo. Quero agradecer às pessoas que estão em direto. Eu não sei quantas são. Quero pedir a estas pessoas que vão ver... Aliás, que viram porque estão a ver o programa. E aquelas que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto. E hoje mesmo é que vale a pena fazer a partilha disto. É que isto aqui é o resumo da sua vida nos últimos 10 anos. Ok? Nós voltamos a ver no domingo à noite. Analisar com o edição especial do Dia D e do Think Tank. Às 20h30 e às 10h30. Às 22h30. Hoje ainda vou fazer uma entrevista ao Rui Ramos. Obrigado pela sua paciência. Tenha um grande fim de semana. Vote bem. E nós voltamos a ver na segunda-feira de manhã. Muito obrigado.